No Vale do Aço, um ex-prefeito de Ipaba e o filho dele, ex-procurador da cidade, foram condenados por improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, eles utilizaram serviços de uma servidora da Prefeitura e de um pintor para prestação de serviços em suas próprias residências. A Gisele Ferreira tem os detalhes dessa decisão. Aí tem a pergunta, por que essas pessoas foram conduzidas aí, Gisele? Nico, essas investigações foram conduzidas pelo Ministério Público após um servidor da Prefeitura de Ipaba entregar um vídeo mostrando que a servidora da Prefeitura realizava trabalhos domésticos na casa do prefeito e também o pintor realizava trabalhos ali na casa do filho do prefeito. Segundo a ação juizada pelo Ministério Público, a servidora e o pintor desmentiram essas acusações, porém, de acordo com o MP, haviam outros indícios ali que colaboraram, que fortaleceram essas denúncias, os indícios de que realmente se tratava ali de algum esquema que poderia levar à improbidade administrativa por parte dos agentes políticos. Na ação, o Ministério Público requereu que os dois fossem condenados a pagamento de multa, que totaliza mais de R$ 14.400. Nico? É, a investigação do Ministério Público mandou para a Justiça e ficou confirmado, né? Agora é guardar o desdobramento disso aí, né, Gisele?